Música Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Informação. Aula 3.1 Conteúdo, higiene e saúde, doenças relacionadas ao sedentarismo. Habilidade, relacionar a atividade física com as práticas higiênicas. Então vamos agora falar sobre a aula 3.1 que relaciona a atividade física com as práticas higiênicas. Mas vamos recapitular, antes de mais nada, o que foi falado nos primeiros momentos na aula 1.1 e 1.2. Música Muito bem, então peguem aí o caderno que vocês fizeram as anotações sobre os primeiros conteúdos. E vamos recapitular. Primeiramente nós falamos sobre a linguagem corporal, a sua importância e como que a educação física é responsável por orientar e transmitir esses conhecimentos. Então quando estamos na aula de educação física, nós estamos não é somente para aprender futebol ou queimada, mas sim para entrar nesse universo gigantesco que é o da cultura corporal. E nesse universo de cultura corporal nós temos uma forma própria de se expressar, de se comunicar, que é através da linguagem corporal. Essa linguagem, ela está relacionada a todas as outras formas de linguagem e ela é compreensível a todos. Por isso que nós devemos dominá-la, nós devemos conhecê-la, não só aquela própria do nosso contexto, mas também de todos os outros tipos de cultura no mundo. Então a linguagem corporal é a forma de criar uma comunicação não verbal, permitindo que o corpo se expresse por meio de gestos, expressões faciais e posturas. Então toda vez que eu estou me comunicando com alguém, eu não estou somente falando com ela, não estou somente vocalizando, mas eu também estou expressando significados através do meu rosto, através do meu gesto com as mãos, através da minha postura, do meu corpo. E aí assim eu passo mais intensidade no que eu estou falando, a pessoa compreende de uma maneira muito mais ampla a minha mensagem. Então por isso que a linguagem corporal tem uma importância muito grande. E quando a gente passa a ver as situações específicas em que ela acontece, a gente chega nesse momento da presença da linguagem corporal nos esportes e na atividade física. Então quando uma pessoa pratica uma partida de algum esporte, participa de uma coreografia de dança, realiza uma atividade ginástica ou experimenta uma brincadeira popular, o aluno deve ser considerado como um produtor de textos. Textos onde as palavras são, na verdade, gestos. São gestos, são expressões corporais. E o texto por inteiro, quando a gente junta essas palavras corporais, o texto que nós formamos é um texto corporal também. E a pessoa que está vendo essa mensagem toda transmitida corporalmente, ela está interpretando. Interpretando isso através dos seus sentidos visuais. E aí a mensagem se torna muito mais ampla. Então nos esportes a gente observa esses textos, por exemplo, na torcida, nas diferentes manifestações da torcida, nas manifestações dos jogadores quando estão comunicando entre si sem realizar uma troca de palavras, um diálogo sequer. Eles estão sempre se comunicando por gestos. Aquilo que o árbitro faz para sinalizar qualquer tipo de regra é uma comunicação corporal. A gente observa na dança. A dança por inteiro, ela é completamente linguagem corporal. Você não observa um espetáculo de dança onde as pessoas fazem algum tipo de diálogo, dublagem, como acontece na peça teatral, ela é toda corporal. Você observa ali um enredo através disso, certo? Então existem uniformes. E depois nós falamos também sobre o conceito de atividade física. Onde o professor Marcos apontou aí que atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Exemplo, caminhar para se deslocar de um lugar ao outro, passear com o cachorro, subir escadas, lavar o carro, brincar com os filhos, dançar e cuidar do jardim, entre outros. Além disso, ele falou também sobre o conceito de saúde. Onde a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é somente a ausência de doenças. Então esses foram os primeiros conteúdos e agora vamos para o nosso desafio do dia. No terceiro desafio de hoje, a pergunta é Qual o significado que seu corpo tem para você? E aí nós exibimos aí duas imagens que são completamente diferentes e tem algo semelhante. Qual é a semelhança? Expressam o corpo humano. Tem uma figura humanoide aí nas duas. Nós percebemos que é um corpo de um ser humano. Só que na primeira, é um corpo totalmente artístico, representado de forma artística, cheio de significados. Já na segunda imagem, é um corpo humano in natura, totalmente real, expressado de forma anatômica mesmo, com suas espécies anatômicas aí, de uma forma bem realística. Não tem exatamente uma expressão artística nisso, mas é uma expressão real mesmo, concreta. E aí a gente observa que existem N formas de se observar o corpo humano. Então qual é a maneira que você observa e dá significado do seu corpo? Então esse é o nosso desafio do dia dessa aula 3.1. E agora vamos ver essa questão do corpo e higiene. Muito bem, então entender a importância que o nosso próprio corpo tem para nós mesmos e para os outros é essencial para a gente poder entender o conceito de higiene. Porque uma vez que a gente dá importância a isso, a gente também eleva o significado de higiene para algo muito mais amplo. Não somente o ato de lavar as mãos e tomar banho, escovar os dentes, mas de cuidar do seu corpo por inteiro. O seu corpo, sua mente, seu espírito, sua emoção e assim por diante. Então o corpo é movido por intenções provenientes da mente. As intenções manifestam-se através do corpo que interage com o mundo, que dá uma resposta para o corpo, que informa a mente através de seus órgãos sensoriais, que analisando as respostas obtidas do ambiente, muda ou reafirma suas intenções, utilizando o corpo para novas manifestações. Então observem aí qual é a importância que o nosso corpo tem para nós mesmos. É através desse corpo que a gente interage com o mundo, que a gente interage no mundo e que também o mundo interage com a gente, produzindo, modificando as nossas ideias, os nossos significados, as nossas intenções. Se não fosse o nosso corpo, como que a gente interagiria com os outros, com as coisas? Como que a gente poderia trabalhar, brincar, se relacionar com os demais? Como que a gente viveria? Então tudo isso é por meio do nosso corpo, não importa de que forma ele é, mas é através dele que a gente consegue viver, que a gente consegue realmente realizar todas as coisas. Por isso é importantíssimo que a gente cuide, cuide do nosso corpo. Mas o corpo não é algo separado, não existe três itens separados, é uma coisa só. Então por isso a gente faz a seguinte indagação. Existe divisão entre corpo, mente e espírito? De acordo com o conceito aristotélico, na verdade, a gente observa hoje que tudo está relacionado. Embora sejam partes diferentes, mas eles se completam entre si, eles se interrelacionam. Corpo, mente, espírito, que pode ser compreendido como a psique, a nossa parte psicológica, emocional, e quando elas se interagem, elas estão bem equilibradas. Então aí você tem o você por inteiro, o seu eu bem equilibrado, bem constituído. Muito bem, quais são os movimentos que você faz no dia a dia? Pensem a respeito disso. Vocês caminham para ir até o trabalho, até a escola, vocês realizam trabalhos manuais, braçais no seu dia a dia, por exemplo, no campo, vocês realizam trabalho no comércio, mas precisam estar sempre realizando algo com as mãos, com as pernas, né? Seja para digitar um computador, uma calculadora, você está realizando movimento com as mãos, seja para interagir com um cliente, né? Você precisa se expressar corporalmente, então você está constantemente realizando movimentos no seu dia a dia. E o vivenciar do mundo pelo corpo é um processo natural, que apesar de seguir padrões mais ou menos comuns a todos os seres humanos, pode ter grandes diferenças em termos de qualidade e intensidade, dependendo do tipo de atividades adotadas. Então você, não importa de que maneira você realiza os movimentos do seu corpo no seu dia a dia, mas eles são de extrema importância para você, e você precisa explorar isso de forma saudável. O que é um movimento? Então o movimento, ele na verdade, não é somente a contração dos músculos. Ele se inicia, ele se origina, sim, através da contração das fibras de aquitina e miosina, que estão lá nas miofibrilas musculares. Sim, isso produz o movimento, mas não é o movimento. O movimento, ele é carregado de significados, ele é carregado de intenções, de interesses. Então, os movimentos corporais estão presentes na vida, mesmo antes do nascimento. Eles são partes integrantes do nosso ser, da mesma forma que precisamos do alimento da água, de carinho, amor e afeto. Então, necessitamos dos movimentos para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, quando somos ainda um feto, a gente está se movimentando constantemente. A gente demonstra a nossa existência através disso, se movimentando, ainda antes mesmo de nascer. Quando a gente nasce, os movimentos, então, são a nossa forma de interagir com o mundo. E a gente vai ganhando, ampliando cada vez mais esse repertório de movimentos. E aí, tem essas duas imagens aí, que representam características culturais de higiene. E assim, a gente observa que a higiene, ela pode receber significados diferentes de acordo com a cultura. Por exemplo, mulheres com as axilas peludas, podem, para algumas culturas, por exemplo, a nossa cultura, ser considerado anti-higiênico. Mas existem outras culturas que aceitam isso. Então, vejam que é bem distinto. Homens com barbas compridas. Isso daí era muito comum, era, na verdade, até obrigatório nos países islâmicos. Os homens nunca rasparem as barbas. E aqui no Ocidente, agora é que está começando a se tornar moda. Os homens serem barbudos. Algo considerado já estético. Mas antes era visto como algo anti-higiênico. O homem com a barba crescida, então, era visto como algo meio repugnante. E agora não. Agora está se tornando algo mais já aceitado culturalmente. Visto como estética. Então, vejam o quanto que essa questão de higiene, essa noção de higiene, ela varia de cultura para cultura e também de época para época. O que antes era considerado anti-higiênico, hoje pode não ser mais. Embora existem alguns níveis de higiene que são universalmente consideradas como verdadeiras. Por exemplo, a questão de lavar as mãos, escovar os dentes, isso daí é comum para todas as culturas. É indiscutível. Porque a ciência já provou que é até mesmo saudável, impede a proliferação de doenças quando você realiza essas práticas higiênicas. Outras não, outras já são consideradas algo mais de questão estética, cultural mesmo, como essa questão dos pelos. Então, agora que a gente viu essa questão da importância do corpo e o quanto que ela está relacionada com a higiene, a gente vai fazer uma pequena pausa, um intervalo, e depois retornar para retomarmos essa relação, essa análise do corpo entrar de vez no conceito de higiene. De onde eu estava falando mesmo, eu estava comentando sobre a questão do corpo, a importância do corpo, de nós percebermos o nosso corpo como aquele instrumento que nós temos para interagir no mundo e com o mundo. Sem o nosso corpo, nós não teríamos como nos relacionar com as pessoas, como modificar o contexto, o ambiente e ser modificado por ele. Porque este corpo é o nosso meio de relação com as coisas. Então, meu corpo, eu interajo, eu vivo, eu existo, certo? E eu expresso tudo isso através dos movimentos. Esses movimentos que têm significados enormes. E aí, é por isso, tendo essa consciência da importância do meu corpo, que eu devo cuidar dele, cuidar de uma forma holística, ou seja, de uma forma completa. Levando em consideração que o meu corpo, ele é dotado também de uma mente. E uma mente que também tem uma psique, que pode ser entendida também como um espírito, aquilo que move as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas... a nossa vitalidade, o nosso desejo de viver, tudo na nossa vida. Então, tudo isso está integrado. Embora sejam partes diferentes, mas está integrado, está reunido em uma coisa só, que é o nosso corpo humano. Então, a gente precisa dar uma atenção muito grande a ele, cuidando bastante. Esse cuidar é que é chamado de higiene. Então, deixar de ser higiênico afeta a vida do outro? Ora, se eu quiser deixar de ser uma pessoa higiênica, o que o outro tem a ver com isso? Será que eu posso simplesmente... Ah, não quero ficar dando muita atenção para as coisas, para muitos critérios, padrões de higiene, nem nada. Eu quero simplesmente viver do jeito que eu quiser. Será que pode ser assim? Será que realmente, se eu não tiver cuidado com o meu próprio corpo, ou seja, uma prática higiênica, eu vou estar simplesmente afetando apenas a minha vida? O outro não tem nada a ver com isso? Então, na verdade, a gente vai ver, como no decorrer dessa aula, que é totalmente uma atitude egoísta e errada achar que eu, deixando de ser higiênico, não vou estar afetando a vida de ninguém, porque a vida é minha. É totalmente errado pensar assim. Na verdade, quando eu deixo de ser higiênico, eu estou também influenciando a saúde e a qualidade de vida de outras pessoas. Então, por isso que é importante que eu retome essa minha consciência corporal e higiênica. Então, o que é higiene? Vamos ver aí o conceito real dessa palavra. Higiene é a prática do uso constante de elementos ou atos que causem benefícios para os seres humanos, visando seu bem-estar e a saúde perfeita. Então, a higiene é um conjunto de práticas. Não é apenas três coisinhas, que é lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes. Não é só isso. Envolve uma infinidade de práticas que vão relacionar, que vão causar os benefícios para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Esses benefícios partem não somente para a sim, mas para mim, mas para os outros seres humanos também. Porque estamos todos relacionados, vivemos todos sob a mesma casa, que é chamada de planeta Terra. Então, por isso temos que cuidar dessa nossa saúde e também da saúde ambiental. Tudo está relacionado. Então, a higiene, ela se divide em dois tipos. A higiene pessoal e a higiene coletiva. A higiene pessoal é aquela que diz respeito a minhas próprias práticas higiênicas. O que eu posso fazer para cuidar melhor do meu próprio corpo, da minha própria mente, do meu próprio espírito? O que eu posso fazer para mim mesmo? Então, a gente aprende lá, desde crianças, no ensino infantil, que a higiene é manter-se bem banhado, todo dia tomar banho, uma prática cultural que nós aprendemos dos povos indígenas. Eles são bastante higiênicos e aí mantém essa prática de banhos diários, duas, três vezes por dia. Então, isso é uma prática que aprendemos dos povos indígenas, nossos antepassados. E aí, mantemos até hoje. Vemos o quanto que isso é importante, principalmente aqui no nosso clima tropical, aqui no clima amazônico, que é muito quente. Então, é praticamente algo essencial poder tomar banho para poder diminuir o calor, mas também estar sempre limpo. A sepsia das mãos, principalmente, esfregar bem as mãos, principalmente antes das refeições, é importantíssimo. Então, aí nas imagens, a maneira correta de esfregar bem as mãos, não é só as palmas das mãos, mas também o dorso, entre os dedos, quem usa aliança, anel, retirar esses objetos, esfregar também onde tem os objetos. Então, a sepsia das mãos é essencial. Isso vem de uma prática bem antiga, lá do tempo dos hebreus, os antepassados judaicos, eles mantinham bem obrigatório, era uma questão religiosa, essa questão de você lavar as mãos e os pés antes das refeições. Higiene oral, escovar bem os dentes, usar fio dental, ir ao dentista regularmente, tomar água potável. Se você não tem acesso à água potável, da torneira, cuidada, tratada mesmo, você deve pegar essa água, fervê-la durante uns 10 minutos, praticamente, ferver bem mesmo, e aí depois deixar lá no filtro. Se você não tem esses filtros modernos, aquele filtro de barro serve, que vai decantar a água e também separá-la daquele lodozinho que fica. E aí sim você pode usufruir dessa água já limpa e livre de agentes contaminantes. Lavagem dos alimentos também é outra prática de higiene pessoal, que vai fazer com que você evite ingerir bactérias, protozoários, vermes, que às vezes estão contidos nos alimentos. Por exemplo, o açaí, nosso tão grande e precioso alimento amazônico, o açaí, ele precisa ser conservado antes de ser consumido, ele precisa ser congelado no freezer. Você precisa botar lá, colocou no saco lá, no saquinho, põe no freezer e espera ele ficar congelado lá, para depois você bater no liquidificador e poder tomar aquele açaí puro, geladinho. Porque se não fizer isso, o que acontece? Geralmente, os pássaros que comem, às vezes, as sementinhas do açaí, eles se alimentam também de um percevejo chamado barbeiro. E o barbeiro, ele é um hospedeiro de um protozoário muito nocivo para o ser humano. E esse protozoário fica lá no barbeiro. Aí, o que acontece? O passarinho vem, come o barbeiro e aí se contamina com aquele protozoário. Aí, ele defeca, quando vai, pousa lá no cacho de açaí, ele também come e defeca. Aí, as fezes desse pássaro ficam lá nas frutinhas do açaí. Aí, vem o cara lá que cata, corta o cacho de açaí, traz para preparar, bate aquilo tudo sem lavar e aí, continua lá no alimento, na bebida, continua o protozoário. Aí, a pessoa que compra, o consumidor, pega aquilo e toma puro. Aí, o que acontece? Se contamina com esse protozoário. Então, para poder matar esse protozoário, já foi provado isso cientificamente, não é fervendo. E aí, também ficaria muito ruim beber açaí quente. É congelando ele. O protozoário lá não resiste a baixas temperaturas. E aí, então, por isso você precisa congelar o açaí. É um exemplo de higiene com os nossos alimentos. Além disso, existem outras formas de práticas também de higiene pessoais. Se você gosta de barba crescida, você está também aparando de vez em quando, lavando a barba também, porque a barba precisa, assim como o cabelo da nossa cabeça, precisa também lavar a barba, porque lá na pele, embaixo dos pelos, acumula, às vezes, gordura, sujeira, assim, parecido com a caspa. Então, você precisa estar lavando essa área também dos pelos da barba, né? De vez em quando, aparar os pelos do seu corpo, homens e mulheres, tanto faz. Então, são exemplos de práticas de higiene pessoal. Além disso, nós temos também as formas de higiene coletiva. E uma delas é com relação a você se cuidar, ir ao médico, atender as campanhas de saúde que existem por aí. E agora, nós temos aí, tem o tubo rosa, né? Que faz referência ao combate ao câncer de mama. Tem o novembro azul, que é mês que vem, que é o combate ao câncer de próstata. E essa parte, pessoal, do homem se cuidar, ela é importantíssima, porque os homens ainda continuam sendo muito resistentes a ir ao médico. Geralmente, nós somos muito orgulhosos e aí achamos que a gente não precisa ir ao médico, mas, na verdade, precisamos. Precisamos estar sempre, constantemente, todo ano, fazendo um check-up na saúde. E aí, os homens acima de 40 anos, ó, precisa fazer o teste lá, visitar o médico, para fazer o teste da próstata, para ver se não está com a próstata aumentada. Quem sabe, assim, você possa evitar esse câncer que está se tornando tão, praticamente, uma epidemia na população masculina. O câncer de próstata. Quanto mais cedo você puder diagnosticar isso, mais fácil é de tratar e você se livrar, finalmente, desse câncer. E quanto mais tarde, pior. Aí já não pode, talvez, possa ter se proliferado pelo corpo e aí você, infelizmente, não vai ter mais tantas chances assim. As mulheres, por outro lado, as mulheres já têm uma prática mais constante, regular, né? De ir ao médico, fazer visitas e, assim, manter a sua saúde. Por isso que a população de mulheres é muito maior do que a de homens. A expectativa de vida das mulheres também é muito maior. Por quê? Porque elas se cuidam mais, elas vão com mais frequência ao médico. Fazem o preventivo todo ano. O preventivo, que, além de outras coisas, é para também verificar a probabilidade de incidência de câncer de útero. Então, aí vai mais um reforço. As mulheres precisam estar constantemente. Desde o momento em que perdem a virgindade, precisam passar a ir ao médico, fazer check-ups anuais com o médico. Aí nós temos a higiene coletiva. A higiene coletiva é aquela que trata da higiene, da conservação da saúde de uma população inteira. Aí já é uma responsabilidade maior do governo e não tanto das pessoas. Mas a gente pode colaborar, a gente pode ajudar o governo a manter essa higiene coletiva. E como é que se dá essa higiene? Através de campanhas, por exemplo, combate ao mosquito da dengue, da malária, do zika, vacinando as pessoas contra o vírus, vírus HPV, entre outros, vacinando os animais, vacinas antirrábicas, espalhando o uso de camisinhas, principalmente nas festas, carnaval, boi, entre outras festas. Aí distribuir gratuitamente camisinhas para evitar a proliferação de DSTs e AIDS. E fazer também a preservação dos recursos naturais, limpando os leitos dos rios, as margens dos igarapés, para que os rios continuem ainda possíveis de serem usufruídos, de serem utilizados a água de forma limpa. Então, essa é a parte da higiene coletiva, aquela que trata da preservação ambiental e da saúde coletiva. E aí nós temos atividade física também como uma prática higiênica. É uma prática pessoal. Se você quer cuidar do seu corpo, precisa também fazer atividade física. Como? 30 minutos diários. Todo dia, todo dia dedicar pelo menos 30 minutos do seu tempo para uma atividade física, onde ela deve ter uma intensidade leve a moderada. Como é que eu sei com essa intensidade? É aquela intensidade que faz com que eu fique um pouco cansado, um pouco ofegante, mas não tanto, e que não cause tantas dores musculares. Atividades variadas. Então, dançar, correr, caminhar, andar de bicicleta, praticar esportes. Quanto mais atividade você fizer, melhor. Alimentação saudável, balanceada, evitar gorduras, evitar besteiras, tipo sanduíche, batata frita, bolos, etc. Coca-Cola, refrigerantes. Evitar isso e buscar mais comidas naturais, frutas, verduras, sucos naturais, com menos açúcares. Então, assim você vai estar evitando problemas e admins da alimentação. Utilizar roupas adequadas também é importante durante a atividade física, principalmente tendo em vista o nosso calor natural aqui da nossa região. E assim, você praticando atividade física, você também vai estar cuidando da sua higiene. Mas lembrando também, depois da prática, né? Tomar aquele banho bacana, limpando bem o corpo, pra você, assim, completar essa higiene pessoal. Tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.